Bem-vindo ao Brasil, aqui é o país onde se você fazer uma postagem, você vai pra cadeia, mas tudo depende do lado político que você está. Toda a esquerda, por exemplo, irá fazer um grande evento em lembrança do 8 de janeiro, mas se é direito a fazer alguma coisa, vai pra cadeia. A Kudika inclusive chegou até convocar os seus sindicatos para fazer uma manifestação no 8 de janeiro. Outra grande manifestação que irá acontecer é dos professores e policiais em todo o Brasil, mas dessa vez é contra o governo do Lolo. Isso porque a insatisfação com esse governo está aumentando cada vez mais. O ano ainda nem começou e já está tendo greve de professores pedindo reajuste salarial e totalmente ignorado pelo Lolo. Pois é, o Lolo que prometeu tudo para ganhar votos, parece que agora a ficha caiu. Já que o governo federal afirma que não há recursos suficientes para atender todas as categorias. E em 2024 é apenas a continuação da vergonha que a esquerda sempre passou. O Lolo que continua despencando do seu trono imaginário e vendo o Bonoro mais forte do que nunca. Isso porque simplesmente uma ida à feira para tomar um caldo de cana tomou proporções inacreditáveis. E uma multidão de pessoas foi pra cima do Bonoro para mostrar o seu Karen. Esse apoio que apesar de todas as dificuldades está sendo fundamental para colocar um desespero na esquerda e voltar lá no ano de 2025. O Valdemar da Costa Neto inclusive revelou alguns planos para voltar. Ele que inclusive já afirmou que o Bolsonaro vai ser sim candidato em 2026. E ainda disse que a direita vai ter um presidente no Senado Federal. E que isso realmente aconteça, já que a esquerda é capaz de tudo para se manter no poder. Ah, e esqueça aquele negócio de amor e sei lá o que. Porque isso é uma coisa que a esquerda não tem. Digo porque achou que ela fez aquela fake news que tirou a c*** da pessoa. E agora voltou como se nada tivesse acontecido, simplesmente para comentar o BBB. Mas calma, eles podem fazer o que quiser, mas um dia a conta chega. Vamos falar do restaurante Madalusso em Curitiba, um dos maiores da região. O Beto Madalusso que teve que anunciar algo que ele não gostaria. O fechamento de um dos seus restaurantes. E parece que ele aprendeu muito bem com jornalistas da Rede Globo. Já que segundo ele, a economia anda muito bem. E entenda porque o fechamento do seu restaurante é bom para o Brasil.